A história de dizer que cliente tem sempre razão, o cliente não tem que ouvir aquilo que ele quer ouvir. Ele tem que ouvir aquilo que ele está te pagando para ouvir. No caso de um emprestador de serviço, ele quer ouvir o que ele precisa ouvir. O que eu quero dar para ele, não o que ele quer ouvir, porque senão ele não precisa de mim. Então o cliente não tem não sempre razão e você tem que dizer sempre a verdade. É muito importante que a verdade seja a tônica das relações. A subserviência exagerada ou qualquer tipo de subserviência está matando o nosso negócio. Eu falo muito isso no mundo da publicidade. Fazer negócio a qualquer preço, cobrar qualquer coisa para não perder o negócio. Isso aí é um círculo vicioso contra você. Você faz negócio a qualquer preço, você acaba não tendo lucratividade. Se você não tem lucratividade, você não tem como pagar bem o seu pessoal. Se você não paga bem o seu pessoal, você não tem gente de qualidade produzindo grandes trabalhos. Se você não produz grandes trabalhos e não tem gente de qualidade, o seu negócio começa a ir para baixo.